Boa noite, o Roda Viva de hoje recebe um homem apaixonado por palavras, um africano que faz literatura em português, mas consegue escrever em Berlim ou em Amsterdã, da mesma maneira que no Rio de Janeiro, em Lisboa ou em Uambo, uma cidade de Angola, onde ele nasceu há 50 anos. José Eduardo Agualuza tem vários livros publicados no Brasil e tornou-se íntimo do nosso país, entre outros motivos, por se identificar com nossas origens africanas. Dono de um estilo que mistura pitadas de realidade com doses maciças de fantasia, Agualuza representa a cultura de um continente em permanente transformação e que, nas palavras dele mesmo, prefere encontrar suas próprias soluções em vez de ser tutelado por ajudâncias, isso é seu ou é do Mia, ajudâncias internacionais. Ele ocupa o centro da nossa roda para falar de seus livros, de suas teorias sobre o mundo crioulo, de projetos para cinema e televisão e da vida itinerante de escritor. Para conversar com a Agualuza, estão comigo hoje Raquel Cozer, repórter do caderno sabático do jornal Estado de São Paulo e responsável pelo blog A Biblioteca da Raquel, no portal estadão.com. E a jornalista, arquiteta e poeta, nas horas vagas, Francesca Andiolillo, editora adjunta do caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Está conosco também o sempre multicolorido cartunista Paulo Caruso, que vai ilustrar a nossa conversa. Ô, Agualuza, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ana. Você costuma dizer que o seu nome significa, cada vez que perguntam, significa água calma e iluminada. Essa é a Agualuza. E eu sei que você está chegando, recém chegando de uma viagem pelo mundo brasileiro das águas, na Amazônia. Eu gostaria de saber o que você foi fazer por lá e se essa foi a primeira vez que você foi para aquela região. Fui a Manaus, antes já estive em Manaus num festival chamado Flifloresta, mas fomos só à floresta mesmo. E ao Rio não, foi a primeira vez. Mas o que é que você foi fazer lá? O que é que fui fazer? Fui convidado pela Livreira da Vila para um festival literário num barco, que eu acho, achei logo uma ideia excelente. Tinha um outro encontro em Porto Rico, cancelei o encontro em Porto Rico para aceitar este e valeu a pena. Foi super simpático. Qual rio agora que você diz? O rio... Rio Negro. Rio Negro. Você subiu... Que é negro, realmente. É. Você subiu o Rio Negro todo ou não? Até como é que foi? Eu acho que a gente subiu, mas como a paisagem é sempre igual, eu acho que a única coisa que muda ali é o céu, que vai mudando e é muito bonito. Porque a água e a paisagem é sempre igual. Então, o barco poderia estar parado... Aparentemente, né? Aparentemente, o barco pode ter estado parado seis dias que a gente não deu conta. A floresta amazônica é muito parecida com a floresta africana? Eu visitei três florestas tropicais até agora. Visitei a floresta tropical em Angola, no norte. Visitei a floresta tropical na Ásia, na Malásia, Tamanegara. E agora esta. São todas muito parecidas. Claro, a floresta é fechada. Não causou nenhuma impressão especial em você? Como é que um escritor, com a tua história, como é que você vê a floresta amazônica? Decepcionou pelo que você imaginava? Não, num certo sentido, a gente tem uma imagem um pouco mítica da floresta. É porque você não parece muito empolgado. Não, eu estou mais empolgado com o barco e com as pessoas do que com a floresta em si, é verdade. Aquela ideia mítica que a gente tem de que a floresta é um lugar cheio de bichos, não é? Provavelmente é, mas talvez a uma outra altura, talvez de noite, porque a gente não vê bichos. Vi muito mais bichos no Pantanal. Pantanal, sim. Pássaros. Foi uma maravilha. Desta vez, nem pássaros vimos. Então, nesse sentido, é um pouco uma desilusão, não é? Você é um workaholic maluco, não é? Você escreve, 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 escreve o tempo todo. Eu posso perguntar o que é que te inspira, mas eu fico, nesse momento, perguntando se, nessa viagem, alguma coisa te inspirou a escrever algo. Sempre. Sempre tem, não é? O que inspira são as pessoas. Mas, eventualmente, uma paisagem, se for uma coisa realmente muito diferente ou se acontecer algo nessa visita. Mas o que inspira sempre são as pessoas. A gente sempre encontra alguém, uma figura, não é? O quê? Quem você encontrou nessa viagem? Eu disse nessa viagem uma coisa lá e é verdade. Quer dizer, não havia ninguém suficientemente mau para ser um grande personagem, não é? Os grandes personagens têm que ter uma coisa de crueldade, não é? Ou então, nem que seja um pouco para a gente distorcer depois. Então, esta viagem era uma viagem, pareceu-me, de gente boa. Não davam, nenhuma daquelas pessoas dava grandes personagens. Havia um guia que poderia dar a um personagem, sim. Por quê? Porque, em parte, parecia uma fantasia de um índio, não é? Quer dizer, parecia um índio fantasiado de índio. Era um índio? Era. Mas era um índio um pouco fantasiado de índio. Eu sempre lembro aquelas figurinhas do Candomblé, que acabou que linho, creio, que é um índiozinho, não é? Mas é um índiozinho norte-americano, não é um índio brasileiro. Acho o máximo isso, não é? É muito divertido, tem um coca. Fico sempre pensando nos índiozinhos brasileiros, brincando de índio e cowboy, mascarados de índios norte-americanos. Acho isso muito divertido. E você chegou já a escrever sobre esse guia, esse índio? Mas vou escrever um dia. Eu queria aproveitar para falar dessa conjunção entre realidade e fantasia, como os personagens fantasiosos nascem da realidade. No seu romance mais recente, no Milagrário Pessoal, no começo, você fala, o personagem fala que na África o sonho não se distingue da realidade, que é um conceito que se expressa de maneira semelhante em vários momentos de livros do realismo mágico latino-americano. Eu queria saber de você onde é que você acha que se encontra a origem dessa semelhança, desse conceito. Você sabe, há um livro do Garcia Marques, não é um livro do Garcia Marques, é um livro com uma entrevista ao Garcia Marques, que creio que está publicado no Brasil com o título O Cheiro da Paia, talvez... Goiaba. Da Goiaba, não é? Da Goiaba. E nessa entrevista ele conta, foi a Angola, ele foi a Angola, pouca gente sabe, com o Vitor Fidel Castro, e escreveu um livro que pouca gente conhece e que ele não autoriza a republicação, que se chama Operação Carlota. Bem, nessa entrevista ele diz que uma das coisas mais importantes da vida dele foi a visita à Angola, e que ao chegar a Luanda foi como se estivesse desembarcado na sua própria infância. E foi de tal forma forte que ele passou a ter os pesadelos, voltaram aos pesadelos da infância. E ele diz também isso, diz que esta presença do maravilhoso, que era algo que ele pensava ser exclusivo da América Latina, ele veio a descobrir em Angola que era uma coisa africana. E é verdade, eu acho que a diferença é um pouco essa, a diferença relativamente à Europa dos nossos dias, porque a Europa também já teve esse clima de maravilhoso, no tempo em que se acreditava em sereias, em anjos, etc. Agora, em Angola realmente essa fronteira clara entre o maravilhoso e a realidade não existe. Eu posso contar, por exemplo, no prédio onde eu vivi, em Luanda, era um prédio de luxo na época colonial, que depois foi ocupado pela favela, e depois quando eu vivi estava em, vamos dizer que estava em transição para o capitalismo. Ou seja, estava outra vez a ser ocupado por pessoas ricas, mas ainda tinha pessoas muito pobres. Então, no apartamento onde nós vivíamos, muito caro, era um bom apartamento, mas em cima ainda era favela. Então ainda tinha um cara que criava porcos, galinhas, etc. E atrás do prédio tinha ressurgido uma lagoa, e nessa lagoa vive uma sereia. As pessoas praticam o culto à sereia que anda, e todo dia você ouve histórias de crianças que desaparecem na lagoa para ressurgir mais longe, noutro ponto distante. E isso, até nos jornais, você lendo jornais em Angola, houve histórias dessas. Eu posso contar uma história? Tá. Porque eu estou-me lembrando de várias, mas há uma muito... Agora estou-me a lembrar de uma que não foi em Angola, foi em Moçambique, que ainda é talvez mais exacerbado, porque Moçambique é mais rural do que Angola. Luanda é uma cidade muito antiga. Lembro que uma vez fui a Moçambique, estava em casa do Miyakoto, e fomos ler o jornal e tinha uma história de uma... passada numa aldeia no interior, no norte, de uma jiboia, que tinha ocupado o Palácio da Administração. Então toda a gente fugia, porque havia o rumor de que quem pisasse a sombra da jiboia morria. Mas às cinco em ponto, as pessoas reuniam-se à volta do palácio, porque às cinco em ponto a jiboia começava a cantar o hino nacional. Era uma jiboia nacionalista. Você e o Mia arriscaram ir lá para ver se era verdade? Não, mas o Mia, a empresa do Mia, o Mia seguiu esta história, porque a empresa dele enviou alguém para um biólogo para estudar a jiboia. Porque o Mia é biólogo também. E tem uma empresa de estudos de impacto. Paulinho. Eu queria perguntar, entre essa coisa da fantasia, porque lendo a sua obra, Estação das Chuvas, eu acho, que tem um momento de um sujeito que aquele pescador começa a fazer muito sucesso porque ele vende um rabo de peixe, que ele diz que é muito saboroso, que é a melhor coisa que se pode fazer, que é um peixe muito saboroso, até que de repente se descobre que ele pesca sereias e corta pela metade. Agora, lendo na sua obra, é perfeitamente fácil de distinguir a fantasia da realidade. Percebe? Quer dizer, eu estou lendo ali e eu falo assim, não, isso evidentemente é uma coisa que ele criou, que ele quer me dizer alguma coisa. Não é assim? Ou seja, quando você reproduz esse ambiente mágico, na verdade, você introduz um outro elemento. Por que você introduz isso? Como é que você enfia essa coisa aí? Sabe, a mim o que me interessa mais não é nem o maravilhoso. A mim aquilo que realmente me interessa... Porque você sabe que aquilo é... O que me interessa tratar mais do que maravilhoso é a presença do absurdo na sociedade. A forma como o absurdo se instala na sociedade e as pessoas lidam com ele como se fosse natural. Isso interessa muito mais, essa estranheza. Essa coisa da sereia, agora não sei se faz sentido falar, mas eu estava no Brasil, eu vivi dois anos no Rio e entrei na altura recebo o telefonema da secretária, uma senhora angolana, de um escritor espanhol bastante conhecido, que também é político, dizendo que ele queria falar comigo e que me pagava a viagem para Barcelona. Eu estranhei um pouco, mas porquê que ele haveria de querer falar comigo? Ele disse que ele queria falar sobre sereias. Eu achei ainda mais estranho, não fui, não fui. E passado uns três, quatro anos, recebo um livro dele, começo a ler, começo a achar que conheço aquela história, percebo que é a minha história e depois descubro que ele me enquadra no próprio livro. É um romance que parte dessa história que você está contando. Ele construiu um romance inteiro a partir deste episódio. Agora, no Brasil, por exemplo, e na América Latina, o Fantástico, ele tinha uma função que era o seguinte, não era só imaginação, ele era muitas vezes uma metáfora para falar de uma situação política. Claro. Quer dizer, vamos dizer assim, todo o Dias Gomes, ele escreveu várias novelas de televisão, que era essa função. E depois tem até escritores bons e ruins, melhores, onde o Fantástico tinha uma função de metáfora, vamos dizer assim. E agora você procura tirar essa função? Qual que é a sua... Depende. Eu acho que depende... Agora, de repente, não me lembro. Teria que ser... Os meus livros não são... Eu, pelo menos, espero isso. São livros que pretendem criar algum debate. Quer dizer, não escrevo apenas para divertir as pessoas. O que me interessa mais numa sociedade como a Angolana é a possibilidade que esses livros sejam capazes de provocar debate, de perturbar, de incomodar, de aborrecer algumas pessoas. E então posso fazer isso em algumas situações. No caso do Vendo do Outro Passados, é muito evidente. O Vendo do Outro Passados é uma sátira política. Completo. Como que é o público leitor na Angola? Uma vez você comentou comigo que o público leitor em Portugal é muito sofisticado por causa de incentivos e tal. Como que é isso na Angola? Em Angola temos pouco público leitor. Essa é a primeira diferença. Há poucas pessoas a ler. Provavelmente algumas dessas pessoas que eu gostaria que ficassem incomodadas simplesmente não lêem os livros. Portanto, não fiquem incomodadas. Porque quem lê os livros já são pessoas mais sofisticadas. E, portanto, essas pessoas também são pessoas já a partir da mais tolerantes politicamente. Não são exatamente aquelas... Mas leem o suficiente para terem querido recentemente de botar na cadeia porque você falou mal da poesia do Agostinho Neto. É verdade, mas são mais as entrevistas e os jornais ou programas como este que incomodam. É possível se quantificar quanto por cento? Eu não sei, mas é muito pouco. É pouco a gente lê. É muito pouco mesmo. É baseado em que você diz isso? É baseado na minha experiência como escritor. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Em Angola. Vou dar um exemplo. Espera aí. Nos lançamentos, isso foi uma coisa que enganou os editores portugueses que, na altura, correram à Angola pensando que haveria muito público leitor. Nos lançamentos, a gente pode vender 300 exemplares, o que é muito em qualquer parte do mundo. No lançamento, na noite de autógrafos. Só que, mais ou menos, é isso. É isso. Depois, um autor como eu, o Pepe Tela, pode vender 2 mil. Acima de 2 mil é muito difícil. Então, não há público leitor. Não tem um fenômeno que é assim. Os escritores, acho que poucas vezes eles foram tão badalados. Se eles fotografam bem, como o senhor, isso até ajuda nas matérias. Ele disse que você é bonito. Não, exatamente. Eu não se fotografo bem. Eu não quero falar sobre bem. Ele não fala. As pessoas são, né? São assim... Como ídolo, existe todo um marketing em torno do escritor. Agora, as pessoas não leem? As pessoas lêem muito menos? As pessoas compram mais livro do que lêem? Como é que é isso aí? Espera aí. Vou aproveitar a pergunta dele para falar. No geral, eu acho que essa é uma coisa que às vezes a gente ouve em Portugal e também aqui, e é completamente mentira. As pessoas lêem muito mais. Lêem muito mais do que a gente está pensando. Não tem sequer comparação. Você pense nisto. Quantos livros eram publicados já há 30 anos no Brasil ou em Portugal? Quantos livros são publicados hoje? Em Portugal, eu tenho uma ideia. Em Portugal, a minha editora, com certeza, sozinha publica mais livros do que todas as editoras que haveriam. Quer dizer, as pessoas lêem mais livros diferentes, têm comparação. Mas os livros vendem menos por uma idade, assim? Mais ou menos, porque também vendem. Mais ou menos. Também não sei se é inteiramente verdade, porque há autores vendendo muito. Então, eu acho que não. Acho que, no geral, se lê muito mais, os jovens leem mais. Eu vejo isso nas feiras do livro. Uma boa parte dos meus leitores são jovens. A internet não tira leitor de livro? Não. Acrescenta leitores. As pessoas vão ler na internet, habituam-se a ler mais e vão comprar livros. E tem isso. Tem jovens a ler muito. Na minha idade, era impossível ler romances como os romances do Harry Potter, que são romances de 500 páginas. Séries. As crianças estão lendo livros que são enormes. E são séries. São em busca do tempo perdido. Estão-se a formar grandes leitores. Eu acredito nisso, realmente. Essa não é uma esperança antiga? Agora vou lhe dizer uma outra coisa, que essa, assim, é um pouco perturbadora. Essa é uma diferença. Quem está a ler são as mulheres. Homens lêem muito pouco. Porque é perturbador. É, perturbador, para nós, homens, eu acho que está a criar uma... Realmente acho. Está a criar o quê? Acho que está a criar uma diferença que os homens estão lendo muito menos. Isso nota muito menos. Antiga. Olha aqui. O que eu ia colar na pergunta do Paulinho? Que era impertinente, muito provavelmente. Era só uma carona, mas enfim. O que eu ia colar? Não, Paulinho. Eu ia acrescentar uma informação. Boa. Você recebeu um dos prêmios mais... Talvez o prêmio mais importante literário na Inglaterra com o Vendedores Passados... Como tradução... Para traduções. É, em três anos atrás, 2007. Você recebeu do... Foi em 2007? É mais tempo, não? 2006 ou 2007? 2007. Foi por aí. Independent. E agora eu estou sabendo que você entrou, por esses dias, na shortlist de um grande prêmio literário alemão. Também um prêmio para tradução. Então, já que nós estamos discutindo o quanto se lê, quer dizer, o que representa ser premiado? Representa que uma elite está lendo seus livros e fazendo um julgamento deles? Ou isto já é um sintoma de que as pessoas estão lendo e, a partir dessa leitura, é que os premiadores vão chegar nos seus livros? Você entendeu o que eu falei? Não. Mas acho que sim. Acho que as duas coisas, não é? As duas coisas. Agora, há prêmios literários e prêmios literários, não é? E um prêmio literário, em grande parte, é uma questão de sorte também, não é? Porque você está naquele lote, é muito bom, mas depois dentro daquele lote ser escolhido... Então, você está no lote porque tem muita gente te lendo, é isso que eu quis saber. Não sei se será assim. Não. Acho que é o contrário. Depois que você passa pelo lote, você imagina. Provavelmente. Por exemplo, um prêmio como esse, em Inglaterra, quem seleciona os livros são especialistas. É gente cuja função é ler, cujo trabalho é ler. E os ingleses são muito bons. Na questão dos prêmios, eles realmente levam muito a sério. Aquilo é super bem feito, muito bem feito. Agora, é um grupo, um grupo restrito de pessoas que lê muito e que escolhe aqueles livros e depois selecionam o deles. A partir do momento em que o livro ganha o prêmio, no caso de Inglaterra, muda. Há outros países em que não tem importância nenhuma você ganhar um prêmio ou não. É irrelevante para as vendas. No caso de Inglaterra, mudou. Mudou a minha situação em Inglaterra e, como depois as pessoas leem a partir das traduções em inglês, mudou também um pouco no resto do mundo. No caso da Alemanha... Esse venda do outro passado está traduzido para mais de 20 línguas. E é claramente o resultado do prêmio em Inglaterra. E no caso da Alemanha? Você falou tanto do prêmio... A Alemanha também é um país onde se lê muito. Um prêmio literário pode ser importante a esse nível. Pode ser importante para conseguir leitores, mais leitores. Isso sim. Quando falam de lê muito, por exemplo, você na Inglaterra, você vende o quê? O mesmo que você vende em Portugal? Não, não. Menos? É sempre menos? Sempre menos. De resto, você tem atenção a uma coisa. Enquanto na Europa, na maior parte dos países europeus, Portugal, França, etc., mais de 50% da ficção publicada vem de outras línguas, é traduzida. Em Inglaterra é menos de 2%. Em Inglaterra é fechada mesmo. Em Estados Unidos, super fechada. Não só é menos de 2%, como eles, mesmo esses 2%, leem pouco. Ou seja, os ingleses e americanos resistem às traduções. Agora, Luz, você, por falar em prêmios, eu não me lembro, posso estar equivocado, mas eu não me lembro de ter visto alguma menção sua à obra do Mário Vargas Llosa. Sim. Você fala mais do Mário Vargas Llosa. Você gosta? O que você acha? Gosto. Acho que o Vargas Llosa é desigual. Tem livros que eu gosto muito, como a Guerra do Chibu, como se chama aqui. A Guerra do Fim do Mundo. Não, a Festa do Bode. A Festa do Bode é um livro que eu gostei muito, mais do que a Guerra do Fim do Mundo até. Mas depois tem outros livros que eu acho que são... é uma obra desequilibrada, eu acho. Acho realmente. Acho que é um caso de alguém que tem uma obra muito desequilibrada. Um bom autor com uma obra desequilibrada. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu comecei lá atrás. A Madrasta, qualquer coisa da Madrasta. Só para completar. Exatamente. De que livro você não gosta? Ele tem um livro erótico, qualquer coisa da Madrasta. Tem, tem, tem. Não gosto. Não tenho a tradução aqui agora. Acho muito fraco. É muito difícil escrever literatura erótica também. É muito difícil escrever sobre sexo, mantendo uma qualidade. Os homens escrevem ou as mulheres... Os homens têm mais facilidade para escrever sobre sexo. Isso me disseram uma vez do que as mulheres. As mulheres agora estão chegando lá. Não concordam? Não, não. Acho que tem mulheres, aliás, desde sempre, escrevendo bem sobre sexo. Anaís Ninh? Não é má, não é má. Mas mesmo, já não vamos esse, não, nem sequer de literatura erótica, erótica. Mas lembro-me de alguns livros recentes de literatura brasileira, por exemplo, e portuguesa, com mulheres escrevendo sobre sexo. Agora, por que, diabos, você resolveu falar mal da poesia do Agostinho Neto? É como se fosse uma provocação com o seu país? É isso ou não? Não, não foi uma provocação gratuita. Aquilo foi no quadro de uma entrevista, no âmbito de uma entrevista. E o que eu pretendia dizer é que há autores angolanos, poetas angolanos, bons, bons. E que mereciam e merecem reconhecimento internacional. Como o caso do Rui Duarte Carvalho, que é um grande poeta. Ana Paula Tavares, que é um nome importante da poesia angolana. E são poetas importantes, enfim, com obra relevante em qualquer lado do mundo. Eu acho que o Neto não era poeta. Até uma crueldade, a meu ver, tratar o Neto como poeta, como se me avaliasse a mim como futebolista. Chamá-lo de poeta é um culto à personalidade. É a mesma coisa se me avaliarem a mim como nadador. Eu nadei quando era criança. Ou José Sarney como escritor. José Sarney como escritor, não é? Pois é, não vou bem. Até porque o Sarney não tanto. Mas o Neto, por exemplo, ele continuou sendo político enquanto escrevia poesia. Até melhor. Ele fez poesia para fazer política. Ele estava preso, na altura, aquele livro foi útil para o tirar da cadeia. Aliás, a primeira edição é uma edição italiana. Mas é, não vale nada. E aí, o que aconteceu, de facto? O que aconteceu é difícil de explicar fora de Angola, inclusive. Aconteceu que estava-se em véspera de eleições. O regime pretendia calar as vozes críticas. E, portanto, a meu ver, foi um pretexto. Mas começou com uma campanha violentíssima na imprensa. E, em determinada altura, há um professor universitário de direito que escreve um artigo grande, com duas, três páginas, no jornal de Angola, defendendo a minha prisão, lamentando que já não existia pena de morte. E, além do argumento da traição à pátria, o mais difícil de explicar, que foi muito difícil de explicar isto, por exemplo, à minha agente alemã, que é uma coisa absolutamente inconcebível. Vou tentar explicar, ok? O Agostinho Neto, durante a guerra, não fez propriamente guerra, mas passou pela guerrilha e tinha um nome de guerra, que era Quilamba. Quilamba é uma figura da mitologia angolana. É alguém que tem a capacidade de compreender a linguagem das sereias. É um tradutor de sereias. E, no sentido metafórico, é um condutor de homens. Então, ele escolheu esse nome como condutor de homens. Então, a acusação que me fazia este professor de direito, que depois foi eleito deputado, hoje é deputado, era de que eu não só tinha ofendido a honra do presidente da república, como tinha ofendido, tinha agredido uma divindade. Isto é muito difícil de explicar. E o que deu? Você tem hoje um livre trânsito em Angola ou você evita? É uma sem ditadura. A gente lembra essas entrevistas. Fica assim, parece assim, não tem eleição para presidente. Ok. Você pode ter lugares que não... Mas como é que a gente define esse regime angolano ali? O Brasil está pondo cada vez mais dinheiro lá. Como é que esse regime... Eu sei que tem muita coisa. Como é que você define? É uma ditadura, uma semi-ditadura? Como é que é aquilo lá? É, foi uma ditadura feroz durante bastantes anos, não é? Aliás, durante o período... Porque o problema... Considerar Agostinho Neto o mau poeta não é grave. A poesia não faz... Não era a prioridade dele. Não, a poesia não provoca desastres naturais, não há uma calamidade. Ele foi pior do que o mau poeta, foi o mau presidente. E durante o tempo em que esteve na presidência, muitas pessoas foram presas, mortas. Houve mais de 50 mil mortos, assassinados. E sim, é grave. Então, é ditadura tipo stalinista mesmo. Quando o presidente Agostinho Neto morre e é substituído pelo presidente Jair Eduardo de Santos, o presidente Jair Eduardo de Santos libertou os presos políticos, é preciso dizer isto. Acabou com a pena de morte e libertou os presos políticos. Então, é uma coisa que é preciso aplaudir, não é, no caso? Em determinada altura, parecia que estávamos a caminho de uma democracia, portanto. Então, eu diria que era uma ditadura em transição para uma democracia. E agora não sabemos muito bem o que é. Parece-me ser um ditamol em transição para uma ditadura. Com que frequência você vai para lá ainda? Não, já não vou há mais de um ano que não vou a Luanda, porque a situação realmente endureceu, não é? Houve eleições em Angola, deveria ter havido eleições, portanto, houve eleições para o Parlamento, deveria ter havido eleições para a presidência da República, não é? A seguir, era o que estava prometido. E assim que o Partido do Poder ganhou as eleições, com mais de 80%. Sempre ganhou. Com mais de 80% dos votos. E aí fez uma nova Constituição que já não prevê eleições para a presidência da República e, portanto, não há mais eleições para a presidência. O senhor fala no intervalo. É ditadura. Aí, gente, eu vou ter que fazer um intervalo. Eu vou ter que fazer um intervalo. Sim. Eu também acho que não havendo democracia, é ditadura. Não há nada no meio. É uma coisa ou outra. Também. Olha, eu vou ter... Eu queria... Eu preciso terminar esse primeiro bloco, Agualusa? O quê? Reclama, reclama. Vou começar a beliscar aqui. Mas você faz isso sempre. Olha aqui. Eu tenho que terminar aqui. Você é quilamba? Estou perguntando. Quilamba tem determinadas particularidades com as quais eu não nasci. Um quilamba nasce com os pés tortos, por exemplo. Mas tem uma vocação para quilamba? Não, o que eu quero saber é o seguinte. Para compreender a linguagem das xereias. Você... Primeiro tem que conhecer as xereias e depois perceber se... Eu quero saber se você, que é fascinado por xereias também, apesar de não ser um quilamba, se você conheceu as nossas, as yaras, lá na sua viagem pela Amazônia. É. Só vi os botos. Não compareceram. O boto cor da rosa apareceu ali. Mas eu acho que o escritor tem um lado de xamã. Eu acho que sim. É? Tem. Você está dizendo que tem? Só se for desse tamanho. Vai, rapidinho. Não, vou contar uma história passada. Há muitas. Eu podia passar o programa todo contando histórias dessas. Mas eu te conheço uma muito bonita com o Mia. O Mia, o último livro dele que está publicado no Brasil, que é realmente muito bom. Mia Couto, seu melhor amigo, o escritor mal-sabricano. Neste último livro, a história de um homem que se isola, vai para um lugar muito remoto com os filhos e diz aos filhos que o mundo acabou. Depois de escrever o livro, mas antes de publicar o livro, o Mia foi para um lugar remoto com um biólogo, ok? E encontra um velho. E começa a ficar muito perturbado porque o velho lembra, faz recordar a personagem dele. E o velho é cego, mas ao mesmo tempo é pisteira. É um cara que segue pistas de animais. E o Mia acha aquilo tudo muito estranho e pergunta, mas como é que você é cego? E ele diz uma frase que já disse, é notável, mas que o mais notável é que estava no livro. O Mia já tinha escrito. Que é qualquer coisa como, só não sou cego enquanto escrevo. Espera aí. O que você está me contando? O que eu estou contando é que muitas vezes a gente acha coisas, ou vem ter conosco frases que você não sabe de onde vêm. Há um poeta francês que dizia sobre a poesia que o primeiro verso é Deus quem dá. E depois o resto é esforço. E na literatura, no romance, na ficção acontece isso. Há coisas que você não sabe de onde vêm. Você está a ler aquilo e não reconhece a origem daquilo. Nós estamos terminando o primeiro bloco. A frase vem. Você inventa a frase, ela vem. Muitas vezes vem. Eu sonho. Sonho personagens, por exemplo. Ah, é? Sim. O personagem, esse lembro, não me recordo já, mas esse lembro, o personagem do Vendo Do Outro Passado, eu sonho. Começou num sonho. Sim. Ele me apareceu num sonho e disse, chama o Félix Ventura e Vendo Passados aos Novos Rios. Deu o nome? Deu o nome? O cartãozinho de visita e tudo? Bom, Paulinho. Que dizia, ofereça aos seus filhos um passado melhor. Paulinho, eu não vou tolerar, mas que é belo dia aqui. Tá bom, tá bom. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o escritor angolano José Eduardo Agualuza. Nós voltamos em seguida. Até já. Até já. De volta com o escritor José Eduardo Agualuza. José Eduardo Agualuza, em suas entrevistas, em seus escritos, você ressalta sempre a identidade africana do Brasil. Você disse, inclusive, na abertura que você gosta muito do Brasil, porque você percebe essa África em nós também. Mas a verdade é que as nossas elites políticas e intelectuais se identificam muito mais com a Europa do que com a África. O que, na sua opinião, nos uniria aos africanos de fato? É muito curioso. O Brasil é um caso muito curioso no mundo. Porque isso é verdade. As elites se identificam com a África, com a Europa, perdão, mas ao mesmo tempo são capazes de consultar a Mãe de Santo. E falam um português que é um português cheio de palavras africanas, etc. Isso é muito curioso no Brasil. Que é, o Brasil absorveu essa cultura africana de forma que às vezes nem sequer tem perceção dela, a USA, serve dela sem ter a perceção. Está espalhada por toda a sociedade, por todas as classes sociais. Isso é o mais curioso. Na música, sobretudo. Na música. Na música, completamente, claro. No dia a dia. O Brasil tem uma relação predatória, vamos dizer assim, com a África e com a Angola. Porque a Angola, desde o tempo que a gente trazia escravos para lá, que os nossos escravos brasileiros são, os São Maria vieram de Angola, depois os brasileiros saíram daqui para tirar os holandeses de lá. Então, é uma história comum que a gente faz questão de ignorar. Essa história é muito engraçada. Eu conto isso nesse último livro, no Milagraia Pessoal, num episódio curiosíssimo, que é, os primeiros, quem vai libertar a Angola do domínio legítimo? São os pernambucanos, né? São os pernambucanos. E os primeiros barcos vão com soldados do Henrique Dias, portanto, soldados negros. Brasileiros, né? Brasileiros negros e soldados indígenas do Filipe Camarão. Então, você tem índios que vão a Luanda, vão a Angola, não chegaram a Luanda, foram comidos antes pelos jagas, que vão ser comidos em Angola por populações angolanas, lutando em nome do rei de Portugal. Acho isso uma coisa extraordinária. O Agualuza, esse jornalista que você já foi, quer dizer, na verdade, você foi primeiro agrônomo, eu estava com o agrimensor com tudo aqui, você foi agrônomo, mas o jornalista, esse jornalista tem um peso muito específico na sua linguagem literária. Com certeza. Tem. O jornalismo a mim me ensinou várias coisas. Por um lado, a concisão, né? Eu sou, a minha dificuldade sempre é, ao contrário de muitos escritores que escrevem muito e depois têm, o meu problema é que sou muito conciso, né? Isso eu acho que aprendi com o jornalismo. E também com uma certa limpeza, uma certa simplicidade, né? Tentar transmitir de forma simples conceitos ou histórias complexas. E, por outro lado, também, uma coisa que me é útil em alguns livros, não todos, que é falar com as pessoas. Alguns livros exigem esse trabalho de aproximação, né? Entrevistar pessoas. Isso aprendi com o jornalismo. Você cobriu a guerra civil? Um pouco. Não diretamente? Sim, algumas vezes. O que significa um pouco? Não, significa que nunca fui um jornalista de guerra, porque eu era essencialmente um jornalista cultural, mas fiz alguma reportagem de guerra. Até que ponto a guerra se viu interferir na tua obra? É uma... A guerra está presente em tudo, né? Você tem tudo. Eu acho que está presente mesmo quando você não pensa nisso, né? Eu nasci com a guerra. Toda a minha vida eu me lembro da guerra. Os episódios mais marcantes da minha infância têm a ver com a guerra. Sempre com a guerra. Com a guerra. O meu pai trabalhava na empresa de trens, que era uma empresa inglesa, no caminho de ferro de Benguela. E dava aulas aos trabalhadores ao longo da linha. Tinha um vagão, enfim, onde ele vivia e dava aulas. Era um vagão com uma carruagem com sala de aulas. E nós, eu e a minha irmã, viajámos muito com ele. E eram viagens incríveis, porque eram viagens através daquela extensão enorme que era Angola e através de zonas de guerra. Então, desde essa altura, eu tenho imagens de guerra. Eu lembro que o meu pai gostava muito de cinema e tinha uma maquinazinha de... Dentro do vagão? Super. Ele montava um ecrã fora e passava filmes para as pessoas camponeses que nunca na minha vida tinham visto cinema. O senhor disse uma vez que o objetivo, o único objetivo da guerra civil era destruir Angola. Quem disse? Eu disse? Disse isso numa entrevista. O senhor disse que o único objetivo era destruir Angola. Eu acho que é uma coisa forte, mas Angola foi praticamente destruída por um certo filho por causa... Como é que dá para explicar isso? Não havia um, sei lá, pelo menos no início, um sentido de libertação, um sentido de enfrentar o colonismo português? Não era uma coisa progressista no começo? Eu sou completamente pacifista, realmente. Sou totalmente pacifista. Eu acho que qualquer violência e qualquer guerra é sempre uma rendição da inteligência perante a estupidez. E mesmo a guerra de libertação em Angola, a guerra contra os portugueses... Que houve no início essa guerra? Então, era aí que eu ia. Eu acho que essa guerra foi desde o início também uma guerra civil, porque desde o início morreram angolanos combatendo contra angolanos. A primeira manifestação de violência é contra fazendeiros portugueses no norte de Angola, mas também são mortos trabalhadores ouvimbundos, ou seja, trabalhadores do sul de Angola. E depois surgem três movimentos que, enquanto fazem a guerra aos portugueses, combatem entre eles. Então, quando a independência chega, em 75, de alguma maneira a guerra recomeça e é uma guerra entre esses movimentos que já se guerreavam antes. Então, essa violência surgiu antes. Se você vir uma coisa curiosa, a maior parte dos países que se libertaram do colonialismo através de guerras, tiveram guerras a seguir. A maior parte daqueles que se libertaram sem guerra, conseguiram ter paz. Alguns muito grandes e alguns em situação muito difícil, como é o caso da Índia. A Índia conseguiu sobreviver, realmente. Hoje virou moda falar mal do Gandhi, se eu agora não... Mas por que que Angola não foi possível essa saída? Mas não se fala nisso. O Gandhi conseguiu conservar a unidade da Índia, porque conseguiu fazer essa transição através da paz. E isso é muito importante. Por que que agora não foi possível essa saída pacífica? Paulinho, você vai deixar alguma das convidados fazer a pergunta, não? Só essa última pergunta. Por dois minutos, por favor. Qual é a pergunta? Por que que foi tão difícil em Angola essa saída? Era resistência? Porque o Império Português era um dos mais reacionários assim da história, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, porque foi... Porque tem uma coisa do colonizador que não entendeu que o mundo mudou. Eu acho que o Salazar se portou muito mal e foi muito pouco inteligente, porque ele podia ter dialogado, podia ter dialogado e havia com quem dialogar no início. Eu fui muito amigo, fui muito amigo, é um homem com o qual eu continuo a conversar, já morreu, já morreu há mais de 10 anos, o Mário Pinto Andrade, que foi um grande nacionalista angolano, foi o fundador do MPLA, que está hoje no poder. Não tem nada a ver... Que outra coisa, nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com aquilo. E o Mário foi fundador, foi o primeiro dirigente, presidente do MPLA e era uma pessoa de diálogo, era uma pessoa com quem poderia ter sido possível dialogar, com quem o colonialismo português, os representantes do poder em Portugal poderiam ter dialogado. E não souberam dialogar com essas pessoas com as quais já era possível dialogar. E foi uma pena. Houve porque havia pessoas com um grande nível naquela época. O Amílcar Cabral, na Guiné-Bissau, um homem absolutamente extraordinário, que estudou agronomia no mesmo instituto onde eu estudei. Ah, você foi colega do Amílcar Cabral? Não, não fui colega do Amílcar Cabral. Ah, não, o Instituto está certo, mas está certo. Eu gostaria de perguntar justamente sobre a sua formação. Como você percebeu, nós estamos muito curiosos com a complexa história do seu país. E, de certa maneira, se transformou numa espécie de embaixador honorário dela aqui, pelo menos no programa. Você estudou civil e cultura e agronomia ali com a intenção de ajudar o seu país. Sim. Eu gostaria que você nos colocasse aqui como que se deu esse desvio para o jornalismo e a literatura e como que cumpre a sua função, além de trazer informação para nós do outro lado do mundo sobre Angola. Como é que você acha que se dá essa colocação? Quando eu cheguei a Lisboa e fui estudar agronomia primeiro e depois cirurgia e cultura, eu encontrei uma cidade cheia de estudantes africanos, muitos, em particular na minha universidade, na minha faculdade. E com um grupo de estudantes africanos criei uma revista literária que se chamava Caminho Longe, porque a gente não se reconhecia naquilo que vinha sendo produzido em Angola. Na altura, Angola, estava sob o regime marxista, partido único. E aí foi uma boa experiência, porque nós éramos muito poucos, para parecermos muitos, começámos a escrever com vários nomes, vários heterónimos, em vários estilos. E acabei por me apaixonar, simplesmente foi isso. Quer dizer, comecei a gostar de escrever. Então, de repente, era aquilo que eu queria fazer. Dá para dizer que, de certa forma, essa primeira experiência de se fazer passar por vários autores é um ensaio para escrever personagens? Exatamente, porque aquilo mais do que... Eram heterónimos, a gente criava heterónimos. E eu costumo dizer, e é verdade, que a única coisa que eu fixei daquele período em que passei em agronomia foram os factos poéticos, que os meus colegas agrónomos não se lembram jamais. Tipo, o nome da bananeira, musa paradisíaca. Enfim, inutilidades. É muito comum ouvir escritores angolanos, homens de portugueses, dizendo que a literatura brasileira teve um momento que ela foi muito importante lá em Portugal, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, e que hoje em dia ela não tem mais uma presença forte lá. Em Portugal voltou a ter, creio. Voltou a ter. Como é que é isso? É verdade. No caso de Angola, é exatamente isso. Enquanto a música nunca houve uma quebra, uma ruptura, a literatura, sim. Depois da independência, os autores brasileiros deixaram de chegar à Angola. Antes disso, foram extremamente importantes. Quais? O Guimarães Rosa, você falou de Guimarães Rosa. O autor mais importante de Angola, provavelmente, é um homem chamado Luandino Vieira, que está preso no Tarrafal, em Cabo Verde, por atividade anti-portuguesa. Ele é acusado, sob o erro, de ter tentado formar uma rede bombista em Luanda. E, quando está preso, ele lê Guimarães Rosa. E, ao ler Guimarães Rosa, ele percebe que é possível subverter a língua e criar algo que não possa ser confundido com a literatura portuguesa. Porque, naquela época, era isso. Luandino torna-se escritor por uma questão identitária e de reivindicação política. E, mesmo assim, fez uma boa obra. E fez uma boa obra, fez uma boa obra, é verdade. E fez uma boa obra, não sendo um epígno do Guimarães Rosa. Quer dizer, ele parte do Guimarães Rosa para fazer uma outra coisa. Depois, o Mia Couto, em Moçambique, anos mais tarde, comia bastante mais novo, lê, não o Guimarães Rosa, mas o Luandino Vieira, e vai criar uma obra, uma outra coisa, já não é a mesma coisa. Mas todos eles são filhos, em última análise, do Guimarães Rosa, como o Manuel de Barros, no Pantanal. Mas o Manuel de Barros também não é um epígno do Guimarães Rosa, é uma outra coisa. E isso, para mim, é o mais curioso, essa ligação, esse triângulo, essa coisa... E quem chega lá, hoje em dia, o que se conhece da literatura brasileira lá? Tanto em Angola quanto em Portugal? Em Portugal, sim. Neste momento, você tem os escritores mais, enfim, importantes, com a obra mais relevante brasileiros, chegam a Portugal todos. E alguns, inclusive, estou lembrando da Tatiana Salem-Levy, que foi editada primeiro em Portugal e só depois no Brasil. Outros escritores que provavelmente são mais lidos, começaram por ser mais lidos em Portugal do que no Brasil, agora já não, mas na altura creio que eram mais lidos em Portugal. Como o cara do Mongólia, o... O Bernardo de Carvalho. O Bernardo de Carvalho, exatamente. O Bernardo de Carvalho, entre... Eu tenho a sensação de que o Bernardo de Carvalho, no início, era mais lido em Portugal do que no Brasil. Porque ele tinha um público e tinha... O público mais culto em Portugal, será? Não sei, porque a editora dele é uma editora pequena, mas muito respeitada, respeitada, o que tu via. Então, dentro de um círculo... Claro, estamos falando de um ator... Agualuza, você tem essa coisa... Vamos falar de... Estamos falando de literatura, vou para a sua. Você tem um livro... Eu acho, talvez, o seu livro mais vigoroso, eu não sei, me encanto pelo Barroco Tropical, que teve umas críticas... Para você, talvez, doloridas, mas é que você está sempre tão calmo. Você já foi o badalado, já esteve o badaladíssimo, super paparicado, de repente, e talvez por isso mesmo, você começou a ser visto com olhos mais difíceis, mais cruéis, mas em você nunca vejo uma manifestação contrária a uma crítica ruim. E crítica ruim dói? Ou não? Depende da crítica, depende, sobretudo, de quem faz a crítica. Vamos dizer, um crítico muito respeitado e que eu respeite, se me destruísse um livro, eu ficaria incomodado. Quem se respeita? Muito como crítico. Em Portugal, você aqui não conhece, em Portugal, sei lá, uma menina que agora está aqui a viver no Brasil, a Alexandra Lucas Coelho, que já não escreve mais crítica, não tem escrito, mas escreveu muito boa crítica. Sim. E no Brasil, assim? E olha que a Alexandra não foi das mais simpáticas também para o Barroco Tropical, um dos livros que ela tem gostado mais. Você gosta do Barroco Tropical? Eu acho que é o meu melhor livro, realmente. Eu adoro também. Mia, já vi Mia Couto falando também que é o seu melhor livro. Mas isso, quando você publica um livro, tem que saber isso, tem que saber que há pessoas que vão gostar, outras que não vão gostar, e outras que você espera que não gostem. Você teve alguma crítica útil? Sempre. Essas críticas, que são críticas sérias, são sempre outras. Ou seja, eu acho que a crítica, quando é séria, é bem feita. E muitas vezes, aqui entre nós, ou seja, Brasil, Portugal, Angola, esquece-se que a crítica deve, em primeiro lugar, servir para iluminar o leitor, para ajudar o leitor a ler o livro. Eu acho, nesse sentido, que a crítica literária é a melhor em Inglaterra, nos Estados Unidos. E as melhores críticas que eu recebi. Melhores não no sentido de elogiar o livro. As mais competentes. As mais competentes, eu creio, que são os americanos. O que eles têm aqui que não têm? Não atrapalham na venda, talvez. Eles tratam, eles escrevem a crítica, sabe para quem? Para o leitor. Não estou pensando em mais nada. Entende? Não proíbem o leitor de ler o livro. Aqui os leitores são proibidos. Aqui você tem muitas vezes o caso de críticos que escrevem para os outros críticos, primeiro. É coisa perdante. E lá nos Estados Unidos isso é muito claro. Em Inglaterra, você está a escrever para o leitor. Para a Gualuza, sem desviar da sua obra, mas para entendê-la até melhor. Quando alguém pergunta onde é que você vive, onde você mora, o que você responde? Tenho sempre dificuldade em responder, né? Tenho sempre dificuldade em responder essa questão. Porque tenho morado em lugares diferentes, às vezes, ao mesmo tempo. Então, é um pouco difícil. No momento onde você mora. Mas, basicamente, eu moro em território de língua portuguesa, né? Com ausência de aquilo. Mas isso é uma escolha por quê? Não, foi uma coisa que foi acontecendo. Você vive de literatura hoje? Hoje vivo. Porque você fala, por exemplo, o MIA. Você fala assim, o MIA, a empresa do MIA foi... O MIA poderia viver da literatura. Poderia, mas ele continua biólogo também. Porque creio que o ajuda a ser escritor. Mas você tem uma vida, me parece, ou os escritores, no geral, de alguma forma sacrificada. Porque vocês passam a vida toda viajando, dando palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. É verdade. A gente se transformou um pouco em caixeiros viajantes da própria obra, né? Que é uma coisa... É uma exigência deste mundo novo também dos livros, eu creio. Talvez não fosse assim, não tenha sido assim sempre. Mas agora é um pouco difícil você evitar isso. Quer dizer, se eu tenho um livro publicado na Alemanha, com tantos livros que são publicados diariamente, se você não for promover o livro, o livro morre. Então, o facto de se estar a publicar muito hoje, no mundo todo, muito título, exige também essa presença mais assílula. Então, o que eu estou perguntando é, então, para viver de literatura, você tem que ficar caixeiro viajante. É isso que eu estou falando. Eu creio que é difícil não o fazer, sim. É difícil. Você pode tentar, há quem consiga. Mas você pensa num grande autor brasileiro. Paulo Coelho? Não, vamos falar de um grande autor que eu gosto muito. muito, o Ruben Fonseca. O Ruben não dá entrevistas, etc, etc. O Ruben tem uma obra hoje no Brasil, vende. Mesmo assim, penso que hoje com mais dificuldade já do que é almojante, vende menos. Mas fora do Brasil não vende. Fora do Brasil, eu creio que o Ruben não vende. Nem em Portugal vende. E provavelmente não vende porque ele não faz... Não faz o caixão de 10 anos. Não faz o caixão de 10 anos. Mas ele dá entrevista lá fora, não é? Ele não dá entrevista aqui no Brasil. Aqui é que ele não dá. Em Portugal não dá. Ah, é? Eu não tenho entrevista em português. Não me lembro de ter lido entrevistas do Ruben Fonseca em Portugal. Não me lembro. Pode ser. Não posso falar. Mas não me lembro nunca de o ter visto em público, não é? Eu já estive com ele, mas em privado. Eu conheço. Já conversou com ele. Conheço. Você, sua obra vai para TV Globo agora. TV Globo e cinema, provavelmente deve ter Globo Filmes por trás. Isso quer dizer dinheiro, sucesso, com certeza. Quer dizer, é a consagração, eu imagino. Qual é das suas obras a que vai para Globo? Vai virar minissérie, é isso? Ou série? Vai virar uma microsérie, porque são apenas, como foi dito, é que seriam apenas quatro episódios e filme. A minha alegria maior é que vai ser feita pelo Andrusha. Qual é a obra? Andrusha Oadenton. Andrusha Oadenton. É a nação crioula. Vamos, exatamente. Essa sua ideia de nação crioula, a senhora até assume uma frase que não é sua, mas é uma frase que... O mundo será crioula ou não será? Sim, sim. Eu acho isso muito interessante. Eu gostaria que ele explicasse isso, porque isso é uma ideia que, assim, que... Como é que é isso? A criolidade, ou seja, esse mundo mestiço, a mestiçagem, é uma coisa que tende a expandir-se, evidentemente. Hoje o mundo já é crioula, na prática. É, falta assumir, não é? É, falta assumir, exatamente. Falta assumir, já é. Porque não tem alternativa a não ser, realmente. Quer dizer, porque essa criolidade é o quê? Essencialmente é diálogo, não é? Essa capacidade de construir em paz, não é? Portanto, ou será ou não seria. Como é que é ser branco e angola? Olha, é... Porque você já sofreu algum tipo de preconceito por isso? Alguma coisa. Como é que é ser branco? É o mesmo que ser minoria em qualquer outro lado. Provavelmente é como ser negro no Brasil, não é? Aqui já 53%, não é? Não, não, negro, sim, ok. Se você considerar negro no sentido americano, sempre digo que a raça varia consoante a geografia, não é? Porque você... Há uma história muito boa do Langston Hughes, que é um grande poeta norte-americano, que tinha ascendência europeia, africana e indígena, e foi marinheiro e, na altura, vai à Nigéria. E, quando chega, desembarca na Nigéria, eu vou falar numa cerimónia mágica, religiosa, que deveria ser uma cerimónia de candomblé, e ele pede autorização para ir e dizem, você não pode ir. E eu digo, por quê? Porque você é branco. E ele era negro nos Estados Unidos, branco em África, não é? E na Íangola, você teve esse tipo de situação, mesmo que não fosse proibido ali? Opa, mas você não é. Não, você enfrenta sempre, em primeiro lugar, o que acontece a qualquer pessoa de qualquer minoria, provavelmente. Minoria também, sexual, o que seja, não é? Você tem que fazer um esforço maior de integração e tem que estar todos os dias a provar a sua identidade. Eu vou fazer uma pergunta delicada aí, completando essa. Você foi casado com uma negra belíssima. Você tem dois filhos lindos. Que em Angola não é negra. Bom, pois é. Mas você é branco em Angola. Eu quero saber. Você acha que os pais dela, honestamente, é uma pergunta horrorosa, mas necessária, os pais dela teriam ficado mais felizes? Não, não, não. Se ela tivesse se casado com um negro, que não é negro em Angola? Não, não, não. Absolutamente isso não existe. Não, vou tentar explicar. Um branco em Angola e um mestiço, e a minha ex-mulher é mestiça, é exatamente a mesma coisa. Não há diferença. O grupo de língua portuguesa, o meu grupo em Angola é o grupo de língua materna portuguesa, que tem mestiços, poucos brancos, e negros. É o mesmo grupo. Quer dizer, o grupo é pela língua. É, vamos dizer que se houvesse, se pudéssemos falar em Anglia, seria a mesma etnia, não é? E não existe isso assim, não. Existe fora, existe fora, mas dentro do grupo é mais difícil. Como fora? Desse grupo com outro grupo. Os não-usófonos. Exatamente, é isso mesmo. Os não-usófonos, que não valeu. Você gosta? É? Acho engraçado. Bom, o pessoal está quietinho, eu vou metendo minhas perguntas. Voltando à série, você também tem um filme em fase de... Não, só para tentar, ainda, a propósito da coisa de raça, que é sempre muito engraçada. O meu filho, há uns dois anos, há um ano atrás, estudou numa universidade internacional. Agora está, outra vez, numa escola portuguesa, porque é uma escola grande que existe em Angola. E nessa escola internacional havia muitos meninos de origem de, enfim, anglófãos. Aí um dia ele chegou a casa dizendo, muito feliz, dizendo, papá, sou negro, sou preto. Agora pertence a um gangue de pretos. Isso era muito curioso. Matou, preto, sangue, não é? Português, é. Então, isso era muito curioso, porque dentro da escola ele era negro, na rua ele era branco, os outros meninos falavam com ele como sendo branco, não é? E dentro do grupo sociocultural onde ele está inserido, ele é mulato. Portanto, ele consegue, dentro do mesmo país, ser negro num lado, mulato num outro e branco num terceiro. E no Brasil também não é um pouco assim? No Brasil é um pouco assim, é muito assim, claro, com certeza. Mas você já mencionou em alguma entrevista que o Brasil é mais racista do que Angola. Não, eu acho que... não, não, não devo ter dito isso assim. Então foi mal dito, foi mal transmitido. Eu acho que o racismo tem muito a ver com, não tem só a ver com isso, mas tem muito a ver com a educação. Não só. Evidentemente, a gente tem a Alemanha nazi, o pessoal é educado. Mas tem muito a ver com a educação. E com a condição social. Com a condição social, tem, tem. Que passa pela educação. Então, Angola tem uma corrente xenófoba racista muito forte. Agora você se referiu... Xenófoba racista, assim, bem... Xenófoba. Agora tem uma discussão, por exemplo, completamente absurda contra os muçulmanos. Quase nem existe muçulmanos em Angola. Mas há alguns imigrantes. Então, uma corrente contra os muçulmanos é um absurdo. Augusto. Você se refere, numa entrevista, você fala na elite... Contra os chineses, agora os chineses em Angola. Na elite chineses? Contra os chineses. É uma coisa... Numa entrevista, você faz uma menção, acho, ligeira, à elite negra angolana que descende de negociantes de escravos. Escravocráticos. De comerciantes de escravos. Isso existe? Como é que é essa diferença de... Essas diferenças sociais, como é que são entre os negros? Você tem a elite que é assim e essa é mais racista? Não, 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 não. Não, não é exatamente assim. Não, Angola é uma cidade muito específica, realmente. Você tem uma cidade como Luanda, que é uma cidade muito antiga. Luanda é mais antiga que Nova Iorque. E, ao longo de gerações, 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 foram aparecendo famílias que negociavam com o tráfico negreiro. Eram grandes famílias negras que enriqueceram com o tráfico negreiro. Algumas delas, curiosamente, vieram a dar famílias brancas brasileiras, porque vieram para cá após o fim da escravatura, foram embranquecendo e hoje são famílias brancas, como os Matos da Câmara, que eram uma família angolana do século XIX, luandense, completamente luandense. Eu não conheço nenhum Matos da Câmara em Angola, é capaz de ainda haver, mas creio que a maioria estão querendo. Isso é muito importante, porque na cabeça do brasileiro, o negócio do escravo, o escravo agente é coisa de branco, não é não. Eu sei, eu não, mas isso está... Não era só... Não era só... Qualquer historiador brasileiro sabe que não é assim. Pois é, mas na cabeça do povo brasileiro, as pessoas adoradas. É, mas está falando do povo brasileiro que não tem esse conhecimento. O povo brasileiro não tem esse conhecimento, não. Não, o povo não tem, sim. Talvez por isso a Nação Crioula possa fazer alguma diferença, porque a Nação Crioula é exatamente a história, baseada numa história real, em duas. Na verdade, a minha personagem central junta duas personagens da história de Angola. Uma muito, muito, muito conhecida em Angola, que é a dona Ana Joaquina, que tinha um palacete lindíssimo, que foi derrubado, estupidamente, e depois foi reconstruído. Depois fizeram uma cópia, que agora é apresentada como sendo uma reconstrução do palácio. Mas, enfim, a dona Ana Joaquina era uma senhora mulata, no século XIX, que veio a ser uma das pessoas mais ricas de Angola, como escravocrata. Há uma outra figura mais interessante do que ela, na qual se baseia, sobretudo, a Ana Olímpia da Nação Crioula, que é uma senhora que chegou a Luanda como escrava, negra, que chegou a Luanda como escrava, casou, rica, e veio a ser uma das pessoas mais ricas também na Angola, como escravocrata. E essa é a minha personagem, essencialmente. Olha, eu tenho que terminar o bloco. Você, Nação Crioula, vai ser série, micro-série, e vai ser o filme. Mas você tem um outro filme. O que é? O Vendedor de Passados? O Vendedor de Passados. E esse também está em fase de... Eu creio que vai ser... Sim, eu creio que o roteiro está pronto, julgo. Você é o roteirista? Não, não, não. Você aprova os roteiros? Eu creio que, por contrato, tenho o direito a reprovar os roteiros, digamos assim. Já tentou ou está gostando de tudo? Este último não vi ainda, não sei, não vi. Há roteiros de que você gosta mais do que outros, evidentemente. Quem é que vai fazer o Vendedor de Passados aqui no Brasil? O roteirista? Não, o diretor. O diretor é o Lula, Buarque do Landa. Lula, Buarque do Landa. Então, ele está falando da conspiração. Sempre a conspiração. Ok. Termina aqui o segundo bloco do Roda Viva com o angolano José Eduardo Agualuz. A gente volta já já. Obrigada. Estamos começando o terceiro bloco com o escritor José Eduardo Agualuza. Agualuza, você fundou uma editora, a Língua Geral, para publicar livros da chamada literatura lusófona. Deu certo? Está dando certo? Aliás, há autores brasileiros entre os lusófonos? Deu certo logo na medida em que chamou a atenção para essas literaturas e você tem hoje editoras grandes, boas editoras, como a Companhia das Letras, publicando muitos autores africanos, no caso, africanos lusófonos. A intenção era também divulgar ou tentar descobrir autores brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, que é um mundo, é um outro mundo. Eu acho que aí é preciso investir mais, é preciso continuar a investir. Quando eu falo de autores brasileiros, quais são os autores brasileiros atuais, jovens, que você considera fecundos? Você acha que daí vem uma coisa profunda? Pode vir influência, pode vir uma escola. Não só interessantes. Olha, vou dizer, para mim o mais interessante de tudo é perceber que há gente fazendo coisas muito diversas. E isso é um sinal de maturidade. Você tem gente fazendo coisas muito diversas. Há pouco falámos do Bernardo de Carvalho, é um autor, também já não é tão jovem, tem exatamente a minha idade. E é um autor hoje com reconhecimento internacional. Depois tem autores realmente mais jovens. Eu falei da Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa é uma autora do que eu gosto muito. A Tatiana Salenlevi tem um único livro, vai publicar agora um outro, mas o primeiro é realmente bom. Enfim, tem uma série de autores novos com interesse. Vamos ver, vamos esperar. Agora, precisam ser apresentados também as novas gerações, os antigos, não é? São, sem dúvida. Não são muito conhecidos. Você, por exemplo, disse que foi bastante, você gostava muito do Jorge Amado, gostou. Ele ainda é muito lido? Fora do Brasil? Ah, fora do Brasil? É. Eu só posso falar dos casos que eu conheço, que é o caso de Portugal e de Angola. Não, não é tão lido como é. Já foi mais lido. Já foi mais lido. Já foi mais lido. E eu percebi também, porque recentemente participei num encontro organizado pela Companhia das Letras sobre o Jorge Amado, porque eles estavam relançando a coleção, aliás, uns livros lindíssimos do ponto de vista gráfico, maravilhosos, e percebi que havia uma rejeição, uma coisa, uma rejeição agora ao Jorge Amado, sobretudo na academia, que a mim me, eu acho extraordinário, porque é ignorar, por exemplo, que o Jorge Amado teve uma repercussão em África enorme, e não apenas nos países de língua portuguesa. Já falei com escritores senegaleses, estou-me lembrado de um caso de um escritor senegalês, que sentia exatamente o mesmo que eu senti quando li o Jorge Amado, que foi uma espécie de, quer dizer, o Jorge Amado mostrou-nos que era possível produzir romances sobre um universo africano, a partir de um universo africano. Ele colocou um universo africano na obra dele. Isso foi uma coisa extraordinária, agora você vai tentar julgar o Jorge Amado porque é racista, pelo amor de Deus, quer dizer, não... O blog, a linguagem do blog, na sua opinião, muda a cara da nova literatura ou não? Eu acho que a internet, de uma forma geral, abre... Por exemplo, quando eu estava na faculdade, o que é que a gente fez? Fundámos essa revistazinha, não é? Que era uma revista de estudantes, para publicar alguma poesia. Qual era o nosso público? Não sei. Cem? Trezentos? Aquela, no máximo, o público da faculdade. Cinco mil pessoas, não é? Com a internet você tem essa possibilidade incrível de ser lida em qualquer parte do mundo, por qualquer pessoa. Isso é absolutamente extraordinário para quem está a começar a escrever e há quem esteja aproveitando isso muito bem e com muita inteligência. Nos blogs, por exemplo, aqui no Brasil, certamente, que já se descobriram, não sei assim de repente, mas tenho a certeza que já terá havido... Olha, eu tenho um caso assim, agora para a língua geral, uma menina que descobri através da internet e que eu acho que pode vir a ser uma boa escritora, uma boa... já é, na verdade, já é. Alguém com um blog, é isso? Com um blog, com um blog, quando publicar uma poesia. Quer dizer, pelo blog pode chegar um livro, pode chegar. Exatamente. Como nós tivéssemos a Marta Averbuk, não é isso? Clara. Clara. Estou ficando um pouco assim, ausemática. A Clara saiu de blog. Sem dúvida, então, você tem gente que é descoberto hoje em blogs, não é? Agora, esses autores vendem? Você lança, o cara sai em livro e qual o público que tem? Conseguir que um autor venda é muito difícil, em qualquer parte do mundo hoje, porque exatamente você tem muitos livros sendo produzidos todos os dias. Todos os dias chegam novos livros ao mercado. Afirmar um autor, criar um autor, é a coisa mais difícil que existe, não é? E raramente é o primeiro livro. Raramente é o primeiro livro. Eu sempre tenho a sensação que começo ao terceiro, quarto, a vender, se o autor é bom. Antes disso, pode... Pode ser que aconteça, se acontecer, maravilha. Mas eu acho que a editora tem que investir. Infelizmente, temos um outro problema, que é esse problema da concentração editorial, que é global também, não é um problema só de Portugal e do Brasil, que exige que fabrique autores para vender, não é? E muitas vezes despreza autores com qualidade, mas que não vendem... E aí você está falando de que país especificamente? Não, não, Portugal... Você está falando, por exemplo, dos americanos, que têm um poder de chumbo, não é? Isso está em todo lado assim, está em todo lado assim. E aí aparecem, aí é importante as pequenas editoras. As pequenas editoras têm esse papel de encontrar autores novos, de investir nesses autores, de trabalhar esses autores e depois de perder esses autores para as grandes editoras. O poder de venda influencia seu julgamento para escolher um autor para publicar uma obra ou é a qualidade? Como é que é isso? Você como editor, você vai contratar um autor... Eu já não sou editor para o primeiro. Isso aqui vai vender, vamos nessa. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu não sou um editor, não é? Você vai ser uma editora, enfim. Eu editarei livros apenas pela qualidade deles, não é? Agora, sim, mas as editoras grandes, sobretudo, sem dúvida alguma, não tem. E o que vende mesmo é autoajuda. Se você olhar qualquer lista de mais vendidos, está lá, vende? Mas você já leu o autoajuda? Você quer dizer que um autor vende, vende quanto? Não, mas você tem um mínimo, né? Não, estou falando como curiosidade. Você é um cara que compra todos os livros o tempo todo. Eu leio tudo, eu sou completamente... Sim, sim, eu sou totalmente um livro. Se uma parceira afrenta um livro que me interessa... Você lê Paulo Coelho? Comecei a ler, tentei ler o primeiro livro, na verdade. Ele não conseguiu? Não. Por quê? Não me interessou. Não achei interessante. Você, quando não gosta de um livro, você para? Você precisa de quantas páginas? Sim, acho uma figura muito interessante. Eu conheço o Paulo Coelho. Acho um homem muito, muito interessante. Como personagem. Como personagem. É um grande personagem. Como autor não me interessou, mas como personagem me interessou muito. Melhor conversar. Aliás, a biografia é excelente, né? Muito boa. A biografia do Paulo Coelho é muito boa. Muito boa. A biografia escrita por Fernando Moraes. Porque ele é um grande personagem, lá está, não é? Você tem grandes autores. O Fernando Pessoa, agora há várias biografias. O Fernando Pessoa nunca pode dar uma grande biografia. É um fraco personagem. Entendi. Agora, enfim. Bem, depende. Depende. Pode ser que dê. Pode ser que dê. É, você pode... Estava pensando nisso. Pode ser que dê se você fizer uma biografia em trio, né? Do universo em trio. Se você realmente... E você... Sim, é uma outra coisa. O Paulo Coelho não necessita disso. Ele está exposta, meu grande. Você começa a ler um livro porque você tem uma referência qualquer. Você lê uma crítica, alguma coisa dessas. Você lê qualquer livro que aparece. Porque você disse que quando você não gosta, você para, né? Para. Você precisa de quanto tempo para parar? Uma página? Às vezes você só precisa da primeira linha para parar, né? Às vezes você para no título. Nem conta. Já olha e já larga. Agualuza, você disse logo de cara, você é um workaholic mesmo. Você é viciado no que faz. Quer dizer, eu imagino que seja desse material feito o bom escritor. É o cara que escreve... É paixão, né? Você escreve sem horário. Paixão. Você escreve o tempo todo. Eu escrevo com paixão. Eu até acho que você se relaciona com as pessoas muito mais pela internet num intervalo. Você para aqui um pouquinho, ok? Responde aqui e volta para o seu trabalho. Você está escrevendo sobre o quê agora? Estou terminando um livro de contos. Fiquei de entregar um livro de contos à minha editora em Portugal. Qual é o seu método de criação? Mas você tinha outra intenção um tempo atrás. Sim, comecei a escrever. Na verdade, até nem nunca me aconteceu isso. Normalmente eu começo um romance e ao fim de 60 páginas sei se o livro vai dar, não é? Mas até agora nunca me tinha acontecido parar antes das 60 páginas. E desta vez aconteceu duas vezes, não é? Então, não sei. Um dos casos acho que vai, vai ser uma outra coisa. E entretanto comecei o livro de contos, porque tinha vários contos. Você não vai contar o que é que você parou de escrever? Não, não vou mesmo. Você disse que tem dificuldade... Eu quero saber. Você disse que tem dificuldade em ser prolixo, digamos, né? O conto é mais fácil? Porque o conto não é um gênero fácil. Também não é fácil, não. A concisão tem a ver com isso? Não, não. Eu adoro escrever romance. Não, gosto muito de escrever romance. O conto, umas vezes, surge até porque alguém pede, não é? Por encomenda. Alguém pede um conto. Como você sabe o que vai dar um conto e o que vai dar um romance? Pela respiração. Você vê a respiração do texto. Olha, pelo que diz a Marília, você escreve o tempo todo. Não é bem assim, né? Qual é o seu método de criação? O tempo todo. É assim? Como é que você faz? Você acorda e começa a escrever? É, Marília, tem razão. Você escreve o tempo todo. Quando você escreve, você escreve o tempo todo. Ou seja, você está todo dia... Às vezes é uma frase, é verdade, mas você está todo dia atento às coisas. Eu queria fazer uma questão aí sobre o acordo ortográfico. Eu fiquei completamente chocado com o acordo ortográfico, revoltado, porque eu mal consigo escrever pela regra antiga. Imagina aprender as novas e esquecer o que eu levei tanto tempo para mim. Isso é a favor. Você escreve com o computador? Você escreve à mão ou com o computador? Como for, como for. É que se você escreve no computador, não tem que ter essa preocupação. Não, mas ele não corrige. Não, a senhora escreve à mão no computador. Escreve no computador. Não, mas enfim, como é que você é a favor disso aí? Porque todos nós vamos ter que ser realfabetizados. Não fomos alfabetizados, vamos ter que ser realfabetizados. Eu sou a favor da reforma da reforma brasileira. Eu sou a favor de uma ortografia comum. Acho que não faz sentido, dentro do mesmo espaço da língua, ter mais do que uma ortografia. Em particular, como angolano. Angola é um país que quase não produz livros. Importa os livros. Importa de onde? Do Brasil e de Portugal. Então, em terceira altura, você tinha esta situação absurda de ter duas ortografias dentro do mesmo país. Um país, ainda por cima, que tem esse desafio enorme de alfabetizar as pessoas. A sua população, não é? Um país que está alfabetizando a sua população. E, de repente, essa população neo-leitora chega aos livros e encontra duas ortografias, o que é um pouquinho perturbador. Não é nada do outro mundo. Eu sempre disse isso. Ninguém vai aducer se o acordo não for adotado. Ninguém vai aducer se o acordo for adotado. Não é uma tragédia. E, em Portugal, tratou-se isto como uma tragédia. Havia gente que você lia aquilo, era o fim do mundo, não é? Eu fui ao longo do bato. Os factos e os fatos. Era uma coisa, as pessoas iam morrer. Ninguém morreu, não é? Os jornais começaram a aplicar o acordo e, até agora, não há nenhuma notícia de alguém que está a sofrer de desinteria ou de febre amarela. Eu desisti. Está sendo aceito lá em Portugal agora? As pessoas só não aceitaram enquanto não foi aplicado. A partir do momento que começa a ser aplicado, as pessoas percebem que não é uma tragédia. A imprensa toda já está usando. Lêem e não dão conta, não, às jornais que estão resistindo. E ninguém dá conta, nem dos jornais que resistem, nem dos jornais que adotaram. Porque é irrelevante. Não tem significado. Você esquece rapidamente que aquilo existe. Como toda mudança se assimil. Como toda mudança. Agora, no início, nas outras todas, você vai ver o Fernando Pessoa, a famosa frase do Fernando Pessoa, a minha pátria, a minha língua, é escrita num contexto contra uma reforma ortográfica, não é? Sempre que houve reformas ortográficas, houve das quais ficou indignadíssimo. Como podem tirar o Y ao abismo? Porque o Y tem que ter aquele Y, não é? O cisne. O cisne tem que ter... Lágrima. Lágrima tem que ter aquele Y escorrendo como uma lágrima. Eu acho lindo. Eu também concordo. Mas... Mas a língua não é ortografia. Não é. Exatamente. Por exemplo, eu entrevistando o Saramago uma vez, falei sobre isso com ele, se seria possível traduzir. Porque eu já li livros de português, de Portugal, não português brasileiro, que eu tinha que necessariamente, na verdade, buscar um dicionário para entender completamente. Eu estou falando diferente, não está falando de ortografia. Por isso que eu estou falando. Ela disse assim, o problema não é ortografia. Claro. E o Saramago, por exemplo, era contra essa adaptação da linguagem, se você não quiser chamar de tradução do português de Portugal para o brasileiro. Sim, mas isso eu também sou, como é evidente. Você é? Tem que ser. Órgico, quer dizer, você quer o Jorge Amado traduzido para carioquês? Que absurdo. Ninguém traduz o Jorge Amado para carioquês. Não estou falando disso. Eles escrevem português no Brasil. Eles escrevem português no Brasil? Não. Eles escrevem português na Bahia. A maior parte das variantes... Porque isso é importante dizer. A maior parte das variantes... Existem N variantes da língua portuguesa. 90% dessas variantes existem no Brasil. Depois as outras, pouquíssimas, existem no resto do mundo. Por quê? Porque 95% dos falantes são brasileiros. Então é só isso. Quer dizer, da mesma maneira que não faz sentido ter mais do que uma ortografia no Brasil, não faz sentido ter mais do que uma ortografia dentro do espaço da língua. E da mesma maneira que não faz sentido traduzir o Jorge Amado para carioquês, ou para são paulês, não sei como se diz. Para paulistano. Mas é que não há necessidade. A gente entende. Pois, mas os outros também, se você não entende, vai entender. É, aprende. Ou seja, você vai aprender. E, aliás, já não é esforço nenhum. O Miyakoto hoje é um autor publicado no Brasil com mais sucesso do que a maioria dos escritores brasileiros. Ou seja, vende mais do que a maioria dos escritores brasileiros. E ninguém, ninguém, o facto do Miyakoto, o Miyakoto não escreve segundo a variante moçambicana. O Miyakoto escreve segundo a sua própria variante. Ele criou o seu próprio português. Na boa, o Guimarães Rosa é bem mais complicado. Perfeito. Você continua sendo confundido com o Miyakoto? Muito. Inexplicavelmente confundido com o Miyakoto? Muito, muito. Não, mas não me incomoda nada, como você imagina. Agualusa. Eu sou de escritores, outros. Você escreveu. Eu posso contar uma história só? Conta, claro. Eu tenho muitas histórias sobre isso, mas a mais divertida para mim foi uma vez na Feira do Livro, em Portugal, em Lisboa, que termina hoje, creio, terminou agora. Eu estava sentado assinando livros e vem um cara com o livro do Miyakoto, entrega o livro e começa a editar a dedicatória, porque tem aquelas pessoas que ditam a dedicatória. Ele começa a editar. Escreva aí para o meu grande amigo Bartolomeu, lembrando os tempos das lutas. E eu começo a escrever e tal. Aí no meio me vem um rebate, consciência, eu digo, olha, desculpa lá, eu vou ter que ser franco consigo. A verdade é que eu não sou o Miyakoto. Ele fica assim, olha, e diz, não faz mal, eu também não sou o Bartolomeu. Olha que água. Você escreve em Berlim, já escreveu em Berlim, Amsterdã, no Recife, no Rio de Janeiro. O ambiente ao seu redor é importante? Eu não entendo muito bem, porque se você passa o tempo todo fechado num aposento, escrevendo, o que é que muda em você se sentar num aposento fechado em Berlim, ou Rio de Janeiro, ou Recife? Mas muda. O que é que muda? A luz. A luz interfere nos livros, por exemplo. Eu acho que o Barroco Tropical, que é um livro sombrio, é um livro realmente mais sombrio, eu terminei de escrever o livro em Amsterdã. E eu acho que a luz muito específica da Amsterdã, tudo isso entra nos livros. Às vezes não é uma coisa imediata, mas está lá. O som, os ambientes, tudo. Escrever em Luanda, por exemplo, onde eu escrevia, que era no prédio da Kianda, no prédio da Sereia, onde havia esta sereia, era numa praça extremamente barulhenta. Então, eu escrevia para enfrentar o ruído, para combater o ruído. E isso produz uma outra literatura, eu acho. Quando você escreve um livro, você já sabe como vai terminar? Um romance, por exemplo? Não. Ou a luz interfere? Sempre digo, eu escrevo para saber como vai ser o fim, o que é que vai acontecer. Escrevo um livro pela mesma razão que leio um livro, porque quero saber o que é que vai acontecer a seguir. E, para mim, o mais interessante na escrita é exatamente isso, continuar a ser isso. Eu não sei o que é que vai acontecer. Há personagens que você não imagina que possam ser uma determinada coisa e eles vão crescendo. E já aconteceu de não chegar a lugar nenhum e você largou de lado? Aconteceu recentemente, disse isso agora. Não sei se larguei, porque parei, e um deles transformei em uma outra coisa. Então, não, comigo não, não. Mas pode acontecer, imagino que possa acontecer. Você bloqueou ou o assunto, de repente, pareceu a você que não era suficiente? Não, na verdade, um deles eu transformei em um conto, porque percebi que não tinha, não ia conseguir fazer um romance, entende? Não sei. Mas pode acontecer, pode acontecer. Eu imagino que possa acontecer. Você escolhe um tema ou ele lhe chega? É, essa é uma boa pergunta. Eu acho que ele chega sempre, não é? De alguma forma, o essencial... Como? Da realidade cotidiana? De um sonho? De uma conversa? De outra leitura? Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Eu acho que a primeira condição para escrever é ter disponibilidade, é estar disponível para, não é? E as coisas chegam até você. Como aquele intérprete. E você tem que acreditar no que está fazendo. Isso é fundamental. Você tem temas que já chegaram a você e que estão guardados. Você ainda vai escrever ou não? Quando chega, você começa a escrever. Tenho. Tenho? Tenho. E você reescreve? Tenho. Isso posso dizer até. Há um romance que eu gostaria de escrever e falei muito nisso e, portanto, voltem-mei amigos meus e insistem comigo, que é um romance sobre a Rainha Ginga, que é esta Rainha Angolana. Falo um pouquinho dela no Milagrar Pessoal, porque quase comecei a fazer esse romance, depois surgiu outro, que é esta Rainha Angolana, esta mulher incrível que combatia vestida de homem, não é? E tinha uma aranha de homens vestidos de mulher. Há quantos anos você está fora de Angola? Agora há um ano e pouco. Não? Na vida? Nunca. Não, não. Eu acho que é Angola que está dentro de você. Mas era sobre isso que eu queria falar. Quer dizer, eu citei você em Berlim, em Amsterdã, no Rio de Janeiro, enfim, mundo afora, você vivendo em cada lugar. Você sabe, você vive em Lisboa há um bocado de tempo. Mas isso foi o que o João Baldo já disse sobre Itaparica, não é? Que ele nunca saiu de Itaparica, não é? E é verdade, não é? Ele está sempre em Itaparica, não é? Ele, escritor em particular, não é? Eu, escritor, não consigo sair de Angola, não consigo, já tentei, não consigo sair como escritor. E você tem uma explicação para si mesmo ou não? Eu acho que pode haver uma explicação, que é nós nunca saímos da nossa infância. O nosso olhar é sempre aquele olhar que tem a ver com o nosso passado mais... Você mantém uma casa em Angola? Não, neste momento não. Eu me divorciei. Bom, nós estamos encerrando o terceiro bloco do Roda Viva com José Eduardo Agualuza e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta para o bloco final com o escritor angolano José Eduardo Agualuza. Agualuza, nesse bloco, avaliação do que foi a entrevista, um balanço do que foi a entrevista e a última palavra vai ser sua. Paulo Moreira Leite. Olha, eu queria aproveitar para perguntar sobre... Eu sei que você entrevistou um personagem da Guerra Civil Angolona, Savimbi, e eu queria que você falasse um pouco das suas impressões, como é que foi, explicando um pouco também o que é. Mas espera aí, depois, ao final de tudo. E o programa, fora isso, ficou satisfeito? Esse programa foi bom, eu falei pouco, vocês falaram muito. Não tive chance de perguntar tudo o que eu gostaria, mas tá bom. Depois eu te conto o que é o tempo e o que significa o tempo. Augusto Nunes. A conversa é excelente e sempre insuficiente, né? Dá a sensação de que tem um mundo aí a explorar, que a gente desconhece, e o que é bom, né, para qualquer entrevista. Agora, eu gostaria de saber do Agualuza se ele pretende, se você pretende um dia voltar a Angola para viver lá ou se como um romance e você não conhece o fim. Francesca. É, eu também diria que foi breve, foi rápido, falamos muito de Angola, ficou a vontade de ler mais e saber mais como Angola aparece, agora que a gente sabe um pouco mais disso. E eu tenho sempre essa curiosidade de saber se para você existe uma espécie de sentido de missão de falar de Angola para o mundo e de levar um pouco do mundo para dentro de Angola. Raquel. Eu acho que eu prefiro só botar mais uma pergunta. Eu queria saber o que você acha que falta para o Brasil alcançar um público leitor mais sofisticado. E agora, Caruso, qual foi a imagem que você escolheu? Olha lá em cima. Essa é a questão, independente do mercado, parece que quem chega a Angola hoje ainda é Guimarães Rosa, essa é uma das imagens. E essa é a sugestão de fazer, o Jorge Amado escreveu em Carioquês, isso é uma coisa interessante, porque imaginando uma baiança, e amizade, vamos curtir uma cara de zazaço na hora. Lá em cima, Gua Luz, olha lá a imagem. Olha lá em cima, ok. Muito bom. Bom, vamos começar. Você quer responder em que ordem, de que maneira? Vou tentar ver se eu me lembro, não é? A questão do Savimbi foi o homem mais impressionante que eu conhecia em toda a minha vida. Era um homem que emanava poder e tinha uma coisa, tinha uma coisa. E para um escritor tem essa aliciante de ser um homem sem, de ser um grande personagem. Por quê? Porque havia uma maldade nele, realmente, eu acho. O Savimbi era um homem completamente louco, sem escrúpulos nenhum, sem sentido sequer do que isso poderia ser. E, ao mesmo tempo, era genial. 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 E tinha um poder, uma coisa. Nunca conheci ninguém assim. Se o diabo existisse, era ele, realmente. O diabo, no sentido da construção literária, mais de mefistófilos, até. Ou seja, um articulador, sem escrúpulos nenhum, e a vida dele no mato, enquanto chefe guerrilheiro, é uma coisa absolutamente alucinante. De controle de pessoas, tudo que, as coisas mais estranhas aconteceram ali. Que pode dar um grande livro. Pode dar um grande livro, sim. O velho é um autor capaz de escrever. Augusto perguntou se você voltaria a viver em Iguala. Não, claro. Todo dia eu penso nisso. Todo dia eu penso nisso. E quando penso em mim, mais velho, penso em mim, num país em paz, numa Angola próspera, trabalhando, partilhando a minha biblioteca com pessoas mais jovens, etc. Francesca? Essa posição sua, entre Angola e o mundo. Sim, claro. Como mediador. Sim. Eu acho que, em particular, alguém de um país que é um país pouco conhecido. Os angolanos têm uma grande autoestima e sempre pensam que é o país mais importante do mundo. Mas não é. E, portanto, é quase inevitável haver esse papel. E é uma coisa que eu gosto de fazer, sim. E a Raquel falou sobre a... Público leitor do Brasil. O que eu estimo... Olha, eu acho que o Brasil pode olhar um pouco para o que Portugal fez. Portugal, ao longo dos últimos 30 anos, construiu uma rede de bibliotecas públicas muito boa. Muito boa. Portugal criou um instituto, que talvez não sobreviva agora a esta crise, seria uma pena, responsável pela divulgação da literatura no exterior. Ou seja, que dá apoio às traduções. Uma coisa que o Brasil não tem. Portugal tem um Instituto Camões, que é uma instituição vocacionada para a divulgação da língua também no exterior. É uma coisa que o Brasil precisaria de construir. Não é um Instituto Machado de Assis, uma coisa assim. Portugal, o Brasil tem que perceber que é o país que vai ter que liderar este mundo lusófono. E que isso é importante para a sua afirmação internacional também. Bom, agora as suas últimas impressões. Eu gostei muito, gostei muito. Gostei sobretudo pela diversidade de questões, porque o facto de ser um modelo deste, eu estava muito assustado ao princípio, eu devo confessar. O facto de ser várias cabeças pensando, ajuda muito. Uma boa entrevista é aquela que nos faz, a nós, entrevistados, pensar em coisas que não tínhamos pensado antes. Então, aconteceu isso aqui? Aconteceu. Sim. Agualuza, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada, Raquel. Obrigada, Francesca. Paulinho, obrigado. Está quase se comportando bem. Augusto, obrigado. Caruso. E obrigado aí a vocês em casa. Na semana que vem tem mais. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto